Maravilha, vamos em frente, está lá. Isso aqui já seria basicamente o que a gente falou. Só para deixar um pouco mais específico, a partir do momento que a gente determinou aqueles pontos-chave, olha aqui, ciclo de leitura, avaliação, repetição, é um REPL, isso vai fazer parte da nossa solução. É uma técnica que vai estar lá para a gente estudar e implementar. Leitura de entrada padrão, ou seja, não adianta nada, cadê o meu, aqui, não adianta fazer um mero loop, esse loop em algum momento vai ter que me permitir entrar com o texto. Meu bigode está virando no nariz, está me dando uma coceira, rapaz. Mas enfim, em algum momento eu vou ter que ler a entrada padrão. O que mais que eu coloquei aqui no Readme? Ah, não foi no Readme, não, estou no slide. Estrutura de repetição em si, que estrutura seria usada aqui? Um loop for, um loop while, ou qualquer outra ideia que vocês tenham para fazer essa repetição? Em que momento ele para? Como ele para? Que técnica eu vou utilizar para verificar se aquelas palavras foram digitadas? Eu tenho várias formas de resolver isso, um shell puro, com comandos externos, enfim. Aliás, comando externo só se acostume, porque comando externo, quando a gente fala assim, na verdade a gente está falando de um utilitário, e o comando acaba sendo utilitário, mais aquele monte de coisa que a gente escreve na linha, onde ele está presente, antes de dar o Enter. Então aquilo que é um comando externo, um comando que será executado por um utilitário que não é o próprio shell. Então esse é o comando externo. Mas enfim, e como determinar a aleatoriedade? Bom, eu tenho coisas como o random, que é uma variável, na verdade, que a cada vez que ela é expandida, ela expande um número diferente. E a partir dessa variável, eu posso criar uma estruturazinha para ter um valor aleatório. Eu tenho também um outro recurso, o recurso externo, o shove, que embaralha linhas de um texto, e a partir daí eu posso escolher, por exemplo, a frase ou a linha que ficou em primeiro lugar, depois de embaralhado, ou então a última, depois de embaralhado. Então o shove é uma ferramenta para isso. E ferramentas, como ferramentas só não baixas, nenhum dos dois aqui vai ser usado sem um contexto em que eles serão aplicáveis. E esse contexto é a técnica. Entendeu? Então eles vão participar de uma técnica, mas eles não são a técnica. E isso é uma sacada que vocês têm que ficar atentos. O comando participa de técnicas, mas eles não são a técnica. Fiquem ligados nisso. E finalmente, respostas de acordo com a entonação. Eu já falei isso. Casamento de padrões. Pattern matching. Expressões regulares. Mas basta isso? Não. Onde que eu vou usar esses padrões que eu vou descrever com wild cards, com coringas, ou então com uma expressão regular? Onde que eu vou usar? Vou usar no grepe, no sede, no awk. Eu tenho milhares de opções de trabalho. Inclusive no próprio bash. O próprio bash tem lá a possibilidade de fazer casamento de expressões regulares e padrão de formação de nome de arquivo. Não preciso nem de comando externo para isso. Dá para brincar com todas essas possibilidades. E eu quero saber o seguinte. Eu tenho aqui planejado só começar a colocar em código isso que nós vimos nesse último slide. Mas eu quero saber de vocês que estão nos chats. Quem topa semana que vem, ou ao longo da semana, conversando com a gente lá pelas issues do nosso repositório. Quem topa esse desafio? Quem topa resolver esse desafio ao longo da semana? Vocês que estão no YouTube agora e vocês que estão no Guitaer também. Vamos lá. Vou aguardar aqui cinco minutinhos. Enquanto isso, o Romeu e o Zé vão fazer uma... Vão propor para o pessoal participar desse desafio. Vão convencer o pessoal a participar do desafio. Olha lá. Vocês dois. Vale a pena participar desse desafio? Não vale a pena? Isso é muito difícil? Ah, eu não tenho condições. Eu não sei nada. O que você diria para o pessoal? Ah, mas eu não sei nada. Você primeiro aí, Romeu. Eu vou fechar aqui enquanto vocês respondem. Essa história de que o Shell é difícil, que isso é aquilo, não é verdade. Vale a pena, sim, participar do desafio. Porque, assim, a gente só aprende com prática. A prática traz para a gente conceitos. Os patrões, né? A gente vai montando aquele livrinho das sombras, né, Romeu? É. Aquele livrinho. Por falar de livrinho, só para aproveitar, ó. Não se esquece que esse aqui foi o meu primeiro livrinho das sombras. Veio uma versão nova aí em setembro, outubro. Mas, até como registro histórico, isso aqui mostra bem. Como a gente vai desenvolvendo a forma de entender e explicar as coisas. Então, ainda temos 20 aqui, aguardando por vocês. Topo e como entra? O sobrinho, já convenceu aqui, Romeu. Está vendo como é que você é bom de lábia? Olha, que topo. O sobrinho Alves está dizendo aqui que topo. Mas, como ele entra? É fácil. Vai lá no nosso repositório. Deixa eu mostrar de novo aqui o repositório para ele. Ó. O repositório está aqui no primeiro slide. Está na descrição do vídeo também, eu acho, né? No segundo slide. Ó, chat no Guita, chat no Guita não. É aqui, repositório do Codeberg, ó. Codeberg.org, Blau Araújo, técnica do Shell. Eu acho que eu coloquei na descrição do vídeo. Mas, esse vídeo vai ficar em privado assim que terminar a transmissão. Depois, só quando a gente publicar os cortes. Mas, olha, blauaraújo.com.br lives tem esse repositório, tá? Pode chegar lá que você vai encontrar. E lá tem um, uma issue. Aliás, eu posso abrir aqui também, né? Cadê o, 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 para mostrar para você. Aqui. É que eu acho que eu fechei sem querer, né? Depois dessa queda. Ah, não. Está aqui ainda, ó. Está vendo? Ó, esse é o repositório, viu? Quem me perguntou mesmo? Foi o, ó, sobrinho. O sobrinho. O repositório está aqui, ó. Blau Araújo, técnica do Shell, lá no Codeberg. O link, como eu falei, está lá no blauaraújo.com.br lives. Aqui, ó, tem artigos de dúvidas de vocês. Por isso que eu falo, venham aqui, abram issues. O que são issues? Issues são, basicamente, um fórum que tem todo o repositório do GitHub, GitLab, Codeberg. E aqui vocês veem, colocam uma pergunta. Ah, Nova Issue, faz uma pergunta. E aí essa pergunta, dependendo de como for, ela vai virar um artigo, vai virar um vídeo aqui na nossa live, na nossa transmissão ao vivo, tá? Enfim, eu criei aqui, ó, TS1, técnicas do Shell 1, o problema do terapeuta quântico. Você clica aqui e aqui você começa a discutir. Isso aqui eu posso fazer dessa forma, como que eu resolvo esse problema, dessa partezinha aqui da minha possível solução? Eu quero atingir um determinado objetivo, essa técnica aqui, ela está adequada? Vai lá, pergunta. E olha, eu sou notificado, toda vez que entra alguma pergunta ali, não precisa nem me avisar em outros locais que fez pergunta, porque eu vejo regularmente o repositório e as notificações. Então, fiquem tranquilos que sem resposta vocês não vão ficar. A menos que não seja uma pergunta, né? Porque pergunta que não é pergunta não tem resposta também. Vai ter uma resposta que não é resposta. Então, essa é a ideia, gente. É aqui que vocês vão participar com a gente, ao longo da semana. Chegando no dia, aí depende. A gente vai discutir as soluções aqui da semana que vem, durante a live, a transmissão, ok? Aqui, olha, no nosso JITSE, né? Um JITSE aqui, esse é o dessa semana, mas semana que vem será outro endereço. Enfim, essa é a ideia. Quem mais que está fazendo pergunta aqui, topa como entra. Entendeu, sobrinho? Ficou claro? É só participar, nada demais. Dá para fazer na gambiarra, mas dá. O que é gambiarra? Gambiarra é hack, né? Hack é exatamente a essência de tudo que a gente faz. O Shell não foi feito para criar inteligências artificiais, nem para criar terapeutas artificiais, mas a gente faz isso com o Shell. E isso é hack. Aliás, todo programa começa na forma de um hack, né? Porque nenhum programa foi feito para produzir nada específico. Tudo que é produzido a partir de uma matéria bruta, né? E você vai fazendo essa adaptação, né? O hack, a gambiarra. E pode ser uma gambiarra bem feita, como o nosso caso, o escrito feito com método, né? É uma gambiarra bem feita, uma gambiarra com método. Renato, tem 19 só. Infelizmente, estou tendo que terminar o trabalho de faculdade de alguns para entregar. Então, no momento está corrido, mas vou tentar, apesar de entender pouco também. E sempre pode contar com a nossa ajuda também, tá, Leonardo? E o que eu estava... E o professor... No caso dele, poderia ajudar a gente também. Então, quando a gente tem dúvidas lá, algum pedaço que a gente está com dificuldade, se ele puder colaborar, aí eu estou à disposição. Porque eu coloquei umas partes lá que eu estou com dúvida. Então, quem puder colaborar... Isso. Dá uma passadinha lá, porque eu já coloquei os códigos. Então, por exemplo, se você quiser desenvolver o seu inteiro, eu sugiro que você faça. Mas se você quiser pegar algum que já está em andamento, pode me ajudar lá também, que é válido, né? É totalmente válido. Porque uma das coisas que a gente estimula com isso é essa diluição do individualismo, né? Não existe a sua solução. Não existe o que você sabe. Existe o que nós sabemos, o que nós resolvemos. Isso é muito mais legal do que o que eu fiz, o que eu resolvi, o que eu sei. É o que nós sabemos que importa. Então, o trabalho colaborativo acaba sendo também incentivado em um ambiente como esse que a gente está oferecendo para você.